Para que nossas cidades, cada vez mais populosas e repletas de congestionamentos, proporcionem a seus habitantes bem-estar e tranquilidade, a cada viagem do dia a dia é fundamental pensar em soluções de mobilidade urbana. O tema é alvo de preocupação de engenheiros, urbanistas, arquitetos, administradores e gestores públicos. Pato Branco não é diferente e o tema será um dos grandes desafios da gestão pública em 2023. Como diz o ditado popular que atira a primeira pedra o motorista que nunca se irritou por conta da procura interminável de uma vaga para estacionar no centro de Pato Branco. Segundo o site do DETRAN, nós tivemos em novembro 65.673 veículos em placados licenciados aqui na cidade de Pato Branco para 2023, encontrar soluções para a mobilidade urbana e acomodar todos os veículos com domicílio na cidade. Mas os que estão procurando Pato Branco todos os dias para utilizar seus produtos e serviços serão dos grandes desafios da administração pública. O corretor de imóveis Beto Cantu dirige todos os dias na cidade. Lembra que o ato deve ser um exercício de paciência para não piorar ainda mais a situação. Eu creio que a gente tem que ter domínio próprio, né Beto? E é uma coisa extremamente difícil em se tratando de trânsito. Mas creio que Pato Branco é uma cidade especial, as autoridades estão providenciando isso e eu creio que vai ser resolvido esse problema. É um desafio, né? Sempre é um desafio. Eu creio que o trânsito é o único que a gente encontra as maiores brigas, né Beto? E a gente tem que ter cautela, mas as coisas se resolvem com paciência. A mobilidade urbana está na lista de prioridades para 2023 da Prefeitura Municipal. O diretor do Depatran, Robertinho Dolenga, destacou algumas das ações que acontecerão no curto prazo. Cabe destacar, em relação a esse contexto, que a Secretaria de Planejamento do município desenvolve atualmente o novo plano diretor, que irá contemplar algumas modificações urbanas de vias. Também estaremos no próximo ano apresentando sugestões, discutindo com a Secretaria de Planejamento, que irá também desenvolver o plano de mobilidade. Isto significa que nós teremos, para o ano de 2023, inúmeras intervenções no sentido de melhorar o tráfego em nossa cidade. São alterações em relação a sentidos de vias, algumas vias que são sentido duplo hoje passarão a ser uma única. Ou seja, são várias ações do município no sentido de melhorar esta condição urbana. Entre as principais mudanças, o diretor do Depatran lembrou a instalação das lombadas eletrônicas e a ampliação da área do Star, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre do próximo ano. Estamos com o nosso planejamento quase que finalizado, em referência à ampliação da área do Star. Em razão desta dificuldade de estacionamento que temos, não somente na área do estacionamento regulamentado, mas no entorno, ou seja, nas proximidades onde há uma procura muito grande, uma demanda de estacionamento muito grande e não há. Então, nós implementaremos o aumento do Star. Também iremos alterar algumas situações, principalmente no que se refere às vagas de carga e descarga. Nós retornaremos ao modo antigo, ou seja, nós teremos um horário das 6 da manhã às 10 da manhã e das 16 às 20, exclusivamente para vagas de carga e descarga. Durante os outros horários, os usuários poderão estacionar normalmente. Hoje há uma dificuldade porque o horário é das 6 às 20. Bem, uma outra mudança que está chegando aí para o primeiro semestre serão as lombadas eletrônicas. Exatamente, já estamos com o estudo finalizado, agora implementaremos no início do ano a licitação para a implantação dos dispositivos eletrônicos de controle de velocidade.